Desculpa, não. Tá de quanto? 5 a 1, né? 4 a 1. Mas tem que anotar que você tá esquecido demais, né? Tô igual o Shaolin mesmo. O problema é que esses caras esquecem pro lado deles, né? A matemática... É, porque... Eles são muito de cabeça, mas pro lado deles... A tendência da matemática é subir. Pô, esse de meu boné tá parecendo a minha carcaça aí. É, isso é fiel a mesma linha. Tem gente que fecha aqui, ó. Não muda, não pode. De novo? Pode. Foi isso que eu fiz lá, não? Não. É bom que eu desimpato com a Linda. Já desimpatou, tá 3 a 2 de você. Não, é 3 a 2 de você. Que viva a Linda. Segura de Macau Jackson. De Michael. De Michael Jackson. Esse cara sofreu na mão do pai quando ele era pequeno, hein? Foi. Ah, o outro cara na cadeira... É o... Ele desliza. A música é feita É de um ratinho Ele conta a história de um ratinho Ele estava preso, você sabe da história? E o ar do ovo? Não, aquele Essa que eu estou cantando Essa é a história de um ratinho O pai prendeu ele vários dias Num sótão E lá aparecia um ratinho Ele ficou amigo do ratinho Então quando o pai descobriu o ratinho Matou o ratinho O cara, o pai O cara era O satangosto É esse mesmo? Esse negócio do ratinho, é esse mesmo? É esse mesmo Não quis, Newton Newton não quis Newton cruz Oi Oi Vai harsh não? Não Vamos lá, vamos lá. Foi errado, eu jogava essa pedra aqui ó, depois de descer com outra. Cadê o problema? Eu tenho problemas.